Os resultados da pesquisa mensal de emprego referente a novembro foram divulgados hoje pelo IBGE. A taxa de desocupação ficou em 4,8% para as seis regiões metropolitanas investigadas, sem variação significativa em relação a outubro deste ano e a novembro do ano passado. A população ocupada foi estimada em 23,4 milhões de pessoas e o número de trabalhadores com carteira assinada na iniciativa privada foi calculado em 11,8 milhões de pessoas, também sem variações relevantes em relação ao último outubro e a novembro do ano passado. Já o rendimento médio habitual dos trabalhadores foi estimado em 2.148,50 reais, resultado 0,7% acima do registrado em outubro e 2,7% maior que o obtido em novembro do ano passado. De Brasília, Luana Karen. Tchau, tchau.